E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre FIFA 22 aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre as licenças, todas as ligas que foram confirmadas estarem comparecendo no novo game da EA Sports no próximo, nesse ano né cara? Não vou falar mais no próximo, nesse ano, nesse mês inclusive, no próximo mês, já estará saindo esse jogo. Então desde o começo do vídeo, cara, já clica no gostei aqui abaixo também, é importante você se inscrever aqui no canal, mano. Para você não perder nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. E mais tarde tem mais um vídeo também para nós falarmos sobre as licenças do PES, porque também teve uma bomba muito bacana, só que é mais relacionada ao PES, então eu vou deixar para o vídeo de logo mais. Vão ser dois vídeos não tão longos, o vídeo de logo mais relacionado ao PES vai ser bem mais curto, porque vamos tratar de um assunto, mas é um assunto muito delicado, né cara? Então vamos lá, rapaziada, vamos aqui sem perder tempo, estamos aqui no site oficial da EA Sports, do FIFA 22, em que eles anunciaram o jogo do mundo. Todas as ligas e clubes licenciadas no FIFA 22, então tudo que terá licenciado está aqui, inclusive o Brasileirão, né rapaziada? Eles confirmaram se teremos ou não, enfim, os times brasileiros chegando. Será que isso vai acontecer, cara? Será? Mano, vamos conferir agora, mano, vamos conferir agora. Aqui falam, 10 de setembro de 2021 foi quando isso foi disponibilizado, ontem, né galera? Experimente a autenticidade comparável do FIFA 22 com a experiência mais realista do jogo do mundo. Veja a lista completa de ligas e clubes do FIFA 22 abaixo. Aqui fala sobre as ligas que estarão licenciadas. Aqui temos Liga da Argentina, que vamos já conferir aqui que temos o Boca Juniors licenciado, já que então o Boca Juniors não será mais Buenos Aires, não será dessa forma. E vamos ver se tem o River, cara, vamos ver se tem o River. É, o River também está aqui, né rapaziada? Ele está aqui como River Plate, não está como Nunes. Então, aparentemente as duas equipes argentinas, na minha opinião maiores, não maiores, porque também tem o Independiente, mas mais fortes do momento, estarão licenciados, né rapaziada? Então, isso é ponto positivo, né cara? De resto, segue o mesmo padrão, 100% licenciada a Liga da Argentina. A Austrália também, se alguém queira dar maior licenção para a Liga Australiana, fique à vontade. A Liga Austríaca também está aqui. A Liga Belga, assim como tem no PS, também tem no FIFA, né cara? Irá permanecer. A Liga do Brasil, aqui está o grande ponto, né rapaziada? Temos essas equipes, Santos, uma, Juventude, duas, Internacional, três, Grêmio, quatro, Fortaleza, cinco, Fluminense, seis, Cuiabá, sete, Chapecoense, oito, Ceará, nove, Bahia, dez, Atlético Mineiro, doze, Atlético Mineiro, doze, Atlético Branaense, treze. Teremos treze equipes licenciadas. Será que está alguma diferente, cara? Que não tinha antes? Pelo que eu lembro, não tinha o Palmeiras, não tinha o Flamengo e tudo mais. Aparentemente continuou sem ter essas equipes. Eu não lembro se tinha o Santos, do modo normal do jogo, mas provavelmente tinha, né cara? Não lembro, né rapaziada? Mas essas serão as equipes que estarão em modo partida rápida, tá galera? Em modo partida rápida terão essas equipes. Agora vamos ver aqui a observação. Os clubes brasileiros serão lançados com nomes de jogadores genéricos e não serão incluídos no FIFA 21 Team. Vamos atualizar todos os fãs do FIFA 22 sobre os nomes dos jogadores quando e se as informações estiverem disponíveis. Mais abaixo também vamos falar sobre a Libertadores. Será que os jogadores estarão licenciados com a Libertadores? Porque teve rumor falando que talvez a Libertadores daria o direito e a esportes utilizar o nome dos jogadores, né rapaziada? Vamos ver abaixo com mais detalhes, mas aqui já deixa claro que o brasileiro terão as equipes licenciadas na Liga do Brasil, pelo menos essas três e com os jogadores genéricos, né rapaziada? Com os jogadores genéricos, isso é confirmado. Está inclusive aqui no site oficial. Então não adianta, cara. Esse não será o ano que teremos o Campeonato Brasileiro. Também teremos aqui a Liga Chinesa, Liga Dinamarquesa, a Premier League, é claro, não poderia faltar. Com todas as equipes sempre licenciadas, inclusive as que são parceiras da Konami, por exemplo. Aqui abaixo temos Campeonato EFL, né rapaziada? Que é a segunda divisão da Liga Inglesa, temos aqui todas as equipes também. Temos a terceira divisão da Liga Inglesa, também marcando presença. A quarta divisão também, né rapaziada? Todas elas aqui licenciadas. Também temos a Ligue 1, Ligue 1, né? Como é que se pronuncia da forma correta, Liga Francesa, aqui licenciada. Com o PSG, como não poderia faltar. PSG parceiro da eSports está aqui, obviamente, né rapaziada? A Liga 2, que é a segunda divisão da Liga Francesa, está aqui também, né cara? Aqui ó, 100% licenciada. Temos a Alemanha, a Bundesliga, é claro, genérico no PS e licenciado exclusivo no FIFA, né rapaziada? A Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Bundesliga, também está aqui marcando presença. Terceira divisão da Bundesliga, também, né cara? Muitas ligas a propósito. Primeira divisão da Liga Italiana. Já já eu vou falar com vocês uma coisa bem interessante, só que eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas aqui temos Bergamo Cálcio, que é uma equipe genérica. Temos Lácio, que é o Lásio, também está no genérico, tá rapaziada? Temos a Paia Monte Cálcio, três equipes genéricas. Que é a Juventus. A Roma, quarta equipe genérica. Roma FC, mas estará genérico, tá rapaziada? Não estará licenciada a Roma. Temos essas quatro equipes, tá galera? Pelo menos aqui, nessa tela, estando genérica. Bom, Manoelba. E o Napoli? Cadê o Napoli? Deixa eu ver o Napoli aqui, se ele está aqui nessa tela. O Napoli está licenciado. Porque a Konami tem um contrato com o Napoli, só que, pelo primeiro ano, não é um contrato de exclusividade, tá rapaziada? O contrato que a Konami firmou com o Napoli é um contrato de parceria só a partir do próximo FIFA, que o Napoli não estará no jogo, ok galera? Então, eu vou esclarecer para vocês essa situação da Liga Italiana no vídeo de logo mais. Mas, porque sim, essa Liga tende a estar completamente genérica no PES. Como assim, cara? Veja no vídeo logo mais, porque se eu falar tudo nesse vídeo vai ficar muito longo, porque aqui nós estamos analisando todas as Ligas do FIFA. Mas, logo mais, eu vou fazer um vídeo focado no PES, falando quais impactos isso vai ter no PES, quais times estão de fora. Mano, é muito interessante, rapaziada. Temos aqui também a Liga Japonesa, a Ligue 1... Não, Ligue 1 não, né? J1, rapaziada. A J1 League, que é a primeira divisão da Liga Japonesa, está aqui de forma exclusiva. Temos a Liga Coreana, a República da Coreia. Também temos a Nacional do Homem... Ah, Seleções Masculinas. Isso devia estar nomeada dessa forma, não Nacional do Homem, né, cara? Não sei se está traduzido, mas está bem zoadinho. Temos aqui a Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, kits, emblemas autênticos e jogadores genéricos, rapaziada. Então, sim, a seleção brasileira também terão jogadores genéricos no FIFA 22, tá? Então, teremos os símbolos, os uniformes sempre sendo licenciados, só que os jogadores estarão genéricos por mais um ano. Essa palhaçada, né, cara? E tem coisa pior, rapaziada. Tem coisa pior se vocês compararem todas as coisas aqui, vocês vão ver essas seleções. Se vocês darem um pouco mais de atenção, vocês vão ver que está faltando muita seleção. O que aconteceu, Mano, para essas seleções estarem faltando? Simplesmente, algumas seleções, principalmente da América do Sul, foram retiradas. Mas, como é o caso do Uruguai, da Colômbia, do Equador, da Bolívia, não terá nenhuma seleção sul-americana, rapaziada. Isso, infelizmente, acontecerá, está confirmado, elas não estarão no jogo, tá? Então, não teremos o Uruguai, não teremos o Chile. Ó, o Chile não está aqui, como vocês estão vendo, só o Brasil e a Argentina. Vocês podem ver aqui a Austrália, China e tudo mais, Dinamarca, Inglaterra. Vocês podem ver que todas as outras seleções ou são da Ásia ou são da Europa, tá, galera? Ou da América do Norte, né, rapaziada? Então, funcionará dessa forma, tá ligado? Aqui, ó, mano, não tem mais nenhuma equipe da América do Sul e será dessa forma, tá, galera? Essas serão as seleções, sim, são todas essas seleções só masculinas licenciadas, né, cara? É um absurdo isso, mano. E, mano, é o que parece, mano, o jogo cada ano vem mais incompleto e mais caro, né, cara? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Aqui temos a Liga Mexicana, a Liga BBVA MX, da Liga do México, né, rapaziada, também aqui marcando presença. A Liga Holandesa, a Liga Divisa também está licenciada. A Liga da Noruega também está no jogo. A Liga da Polônia também estará no FIFA. A Liga de Portugal está licenciadinha. A República da Irlanda também é a Liga... Eu não vou me arriscar a falar esse nome, mas Premier Division, né? Esse daqui eu falo, né, cara? O resto do mundo aqui, temos alguns times que estarão presentes. O resto do mundo, vamos dar atenção pra ver se tem algum time, pelo menos, que eu consigo enxergar que são times novos. Tem times aqui, ó, vocês podem reparar, da segunda divisão da Liga Italiana, né, rapaziada? Que a Liga Italiana, a segunda divisão, não estará no jogo por ser exclusiva da Konami, né, cara? Mas vocês podem dar uma atenção aqui, ó. Aparentemente, eu não vejo nenhuma equipe, assim, muito diferente, né, rapaziada? Uma equipe nova que não tinha anteriormente. Aqui temos a Liga da Romênia, a Liga da Arábia Saudita, né, cara? Também no jogo, Escócia. Eu tô só citando pra vocês porque eu não sei falar pra vocês se alguma dessas ligas são novas, tá? Tipo Escócia, Arábia Saudita, eu não sei se são novas, eu acho que não. Mas se tiver alguma nova, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou estar fixando, tá? Eu não vi isso anteriormente, eu não vi ninguém destacando sobre uma Liga nova. Só sobre as ausências, realmente, né, cara? A Liga Espanhola, a primeira divisão, também temos a segunda divisão da Liga Espanhola. Vamos ver aqui abaixo, temos a Liga da Suécia. Vamos continuar, a Liga da Suíça também está no jogo, rapaziada, Turquia. Liga da Turquia. Vamos aqui para também a MLS, Estados Unidos e Canadá. A MLS também está licenciada no jogo. Temos as seleções femininas, né, rapaziada, que é o Brasil com jogadores genéticos também na seleção feminina, tá? Então não terá Marta, não terá Cristiane, não terá Andressinha, não terá nenhuma jogadora do futebol feminino também brasileira, né, rapaziada? Então isso, infelizmente, não acontecerá. Então, simplesmente, elas não estarão nem no jogo. Pelo menos a seleção masculina estará no jogo, tá ligado? Terá o Neymar, terá os jogadores que tem o Lucas Paquetá e tudo mais, o Fred, terão todos eles, tá ligado? Menos os que jogam no Brasileirão, como eu já tinha destacado para vocês, mas a seleção feminina não terá no jogo, Marta, não terá nenhuma no jogo, tá ligado? Então, mesmo que você queira ajustar manualmente, você não vai conseguir porque elas não estarão no jogo. E aqui são as poucas seleções que temos feminina, que continuam da mesma forma sempre. Muito pouco recebe novidade, né, rapaziada? Aqui, os times da Comebol Libertadores. Vamos ver se tem aqui alguns times brasileiros, ó. Kit Altei de quebração com jogadores genéticos. Vocês podem ver que todos os times brasileiros, ó, o Flamengo não estava lá na Liga do Brasil, mas está aqui licenciado com os uniformes e tal, através da Libertadores. Mas não vai ter jogadores genéricos até da Libertadores, ó. Internacional, Palmeiras, também temos aqui o Santos, São Paulo. Podem reparar aqui que o River Plate está sem esse do lado aqui, tá ligado? Que o River Plate e o Boca antes tinham exclusividade com a Konami, né, rapaziada? Mas agora o River Plate e o Boca estarão com jogadores, uniformes e logotipos licenciados. 100% licenciados, tá, rapaziada? Agora o Santos, o São Paulo, não. Terá o kit e o uniforme autêntico licenciado e os jogadores estarão 100% genéricos. Aqui a Sul-Americana, vamos ver, aqui, ó. Tá tipo, nesse mesmo caso, todos os times brasileiros, tá, rapaziada? Todos. Infelizmente, é uma exclusividade só dos times brasileiros. Podem ver que eu vi todas essas ligas e nenhuma tem isso, né, cara? Nenhuma tem os jogadores genéricos, só o brasileiro não, né, cara? Só o Brasil, né, cara? Corinthians aqui também, com jogadores genéricos, Grêmio também, tudo mais. Tudo genérico, né, rapaziada? RB Bragantino, temos até o River Plate aqui, cara. Aqui, ó. As equipes possuem cristais e kits genéricos, mas jogadores autênticos, que tem esses... Esses negocinhos aqui, que foi o caso das equipes que eu falei pra vocês, da Itália. Terão jogadores licenciados, porém, os kits e os uniformes serão genéricos. É, essas que tem três estrelinhas apenas no Playstation 5 e tudo mais, via Origin. E FIFA 2 é lançado em 1º de outubro e pré-encomenda agora, tá, rapaziada? Aqui são algumas outras informações, mas, no geral, os licenciamentos são esses, tá, rapaziada? Os licenciamentos são esses que eu acabei de escrever pra vocês. Alguma surpresa pra você? Pra mim não teve nenhuma surpresa, né, rapaziada? Muitas ausências, mais do mesmo que a gente já sempre já tava acostumado. Nenhuma surpresa a propósito. Nada do que nós já não suspeitávamos que aconteceria, né, cara? Então, mano, é... Eu achei interessante trazer esse vídeo, apesar de tudo, nós já sabíamos que seria dessa forma. Muito poucas pessoas acreditavam que teríamos jogadores licenciados. Muitas poucas pessoas acreditavam nessa possibilidade. E, realmente, estudo esse vídeo só pra ter a confirmação, tá, rapaziada? Agora é 100% oficial, inclusive, eu estou aqui mostrando pra vocês diretamente do site da EA Sports. Se você ainda tem alguma esperança disso acontecer ainda nesse FIFA, meu amigo, tiro o cavalinho da chuva, que isso não vai voltar a acontecer. Eu fico por aqui, rapaziada. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal. Logo mais tem um vídeo pra falar também sobre o PES relacionado à licença. Então, não perca, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Ficando por aqui, até a próxima. E falou!